Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha mais um vídeo no canal e hoje pra trazer um assunto aqui que eu gosto bastante de falar, eu já trouxe vários vídeos sobre isso aqui no canal, que é sobre o UFL, porque hoje, depois de muito tempo, o Eugini Nashlov vazou, vazou entre aspas porque o cara é o CEO da empresa, né? Então ele não ia vazar nada porque é ele que manda lá. Mas ele soltou aqui um trecho de uma gameplay do UFL, mano. Então a gameplay do UFL aí, lógico, não está ainda pronta, não está 100%, não está ainda da forma que vai ser no lançamento do jogo, mas já dá pra gente ter mais um gostinho do que vai ser o UFL, de como vai ser o jogo, beleza? Pra quem não sabe o que é o UFL, o UFL é um novo jogo de futebol que deve ser lançado ainda esse ano, tá? É um jogo que foi anunciado na última Gamescom, onde eles disseram que vai ser um jogo que vem pra concorrer com o PES e com o FIFA. Lógico, dentro das suas características, que vai ser um jogo gratuito e um jogo focado no modo online, não vai ser um jogo pra galera do offline, pelo menos no primeiro momento, tá? Mas a gente trouxe aqui, quando eles fizeram aquela apresentação em janeiro, trouxemos na íntegra tudo que foi trazido sobre o jogo, todas as informações, os pedaços de gameplay, os anúncios de parcerias. Os caras tem embaixador como Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Kevin De Bruyne, vários times também como parceiros. Enfim, é um projeto muito sério, é um projeto que eu acredito bastante no UFL, tá? É um projeto que eu tenho muita esperança no UFL, que vai ser um jogo realmente bacana, porque a Strikers parece ser uma empresa que quer andar lado a lado com a comunidade. que eles vão criar, eventualmente, e que eles estão bem atentos aos anseios das comunidades, tanto do PES quanto do FIFA, beleza? E hoje, o Eugênio soltou aqui esse pedaço de gameplay, ele disse que não deveria fazer isso, mas ele mesmo assim fez, meteu uma média aí no tweet dele. Inclusive, quem não segue o Eugênio, sigam lá, a arroba dele tá aqui no... Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, esse nome estranho aqui, sigam ele lá no Twitter. O cara é o CEO da Strikers, que é a empresa aí que está produzindo o UFL. Sigam ele lá, que ele sempre posta alguma coisa sobre o jogo, tira dúvida da galera, ele conversa com a galera no Twitter, é um cara bem bacana. Um cara bem bacana. Vou mostrar aqui a gameplay pra vocês, manos. Lembrando, mais uma vez, ele já deixou bem claro. Ainda não é a gameplay finalizada, é uma gameplay que ainda está no estágio que faltam muitos ajustes. Depois eu vou ler os comentários que ele fez depois dessa postagem pras perguntas da galera, tá? Onde ele fala que ainda tem muita coisa que vai ser aprimorada, que vai ser arrumada, tá? Então, mas é só pra gente ter um gostinho de como é que tá o jogo hoje, né? Como é que tá o jogo agora, nesse estágio da produção. Vamos lá. Aqui, já dá pra ver um pouquinho da atmosfera da torcida, né? Na parte das bandeiras ali. Do extra campo, né? Vamos lá. Aí aparece a bandeirinha do UFL. Ele pulou a ceninha de entrada, né? A cuticinizinha de entrada, ele pulou. O gramado tá meio... ainda não tá legal, né? O gramado ainda não tá legal. Manos, eu não sei vocês, mas me lembrou um pouco o E-Football. Na parte de... Não sei, mano, não sei. Tipo, eu não sei se é por causa dessa setinha que no E-Football agora tá tendo, quando você chama o segundo marcador, né? Agora aparece essa setinha. Parece um pouco o E-Football, né? Parece um pouco o E-Football no estágio que está agora, né? Você vê que ainda tem alguns problemas, umas coisas... E já voltou pro começo do vídeo de novo. Tá um videozinho de 56 segundos. Vou deixar rolando aí enquanto eu falo com vocês. Pra mim, a questão do gramado é algo que pra mim não faz muita diferença. Porque eu, como eu já disse diversas vezes aqui no canal, não sou o cara que fica reparando nos gráficos, né? Mas o gramado não tá muito bonito, na minha opinião, ainda. É algo que eles precisam trabalhar. Questão da fluidez dos jogadores também. Eu acho que eles ainda estão um pouco duros. E a física da bola também, eu acho que precisa ser melhor trabalhada, tá? E outra coisa, deixando claro, esse vídeo ele postou no Twitter. E a renderização do Twitter pra reprodução de vídeos é muito ruim, tá? Então, parece que tá meio pixelado, mas não está, tá bom? É a questão do Twitter, que a renderização do Twitter realmente é muito fraquinha. Beleza? Mas é isso, comentem aí o que vocês acharam, mano, desse pedaço de gameplay aí que ele postou, né? Pra dar um gostinho pra galera, pra dar um hypezinho pra galera de como tá o jogo hoje. Deixa eu ler aqui os comentários que ele fez. Então, na minha opinião, as únicas críticas, né? As únicas ressalvas que eu tenho sobre o que ele postou hoje é o gramado, que ainda não tá o ideal. A movimentação dos jogadores, em alguns momentos eu percebo que tá meio dura. E a física da bola também, pra mim, não tá muito legal. Tá lembrando aquela física da bola do eFootball da versão 0.9. E ele respondeu alguns comentários aqui da galera. Aqui, ó. Aqui, o Jason, ele fala justamente aqui do gramado, né? O gramado ainda precisa de muito trabalho, graficamente. E a gameplay ainda parece muito rápida, né? Eu não achei tão rápida, mas enfim. Talvez seja questão de gosto. E muito parecido com o ping-pong, a gameplay tipo ping-pong igual ao FIFA. Ele fala que o FIFA, a gameplay meio ping-pong tá parecido, né? Aí ele fala que é o seguinte, eles pretendem deixar a gameplay com a questão do pace da gameplay meio que no meio ali, entre o... Não tão rápido como o FIFA, mas também não muito lento, né? Uma gameplay com o pace balanceado, né? E muitos dos movimentos ainda que ele mostrou no vídeo ainda são como se fosse uma matéria-prima, né? Eles não estão ainda finalizados. E eles irão adicionar fluidez e leveza na movimentação pra parecer o mais natural e o mais realista possível, beleza? Aqui também, esse aqui, ele fala que o jogo aqui parece muito bom, mas o comentário que ele tem a dizer é sobre a movimentação que ainda parece um pouco robótica. E ele responde a mesma coisa. Eles estão trabalhando bem de forma profunda na gameplay e na fluidez da gameplay, na fluidez dos bonecos. É uma tarefa difícil, mas eles estão trabalhando nisso no momento, né? Ele deixou bem claro, ele deixou bem claro aqui quando ele postou que... Não é a versão final, não está otimizada e que ainda tem muito trabalho pela frente, tá? Ele só quis dar esse teaser mesmo de como está a produção do jogo hoje, beleza? Comentem aí o que vocês acharam do que foi mostrado aí dessa gameplay que eles mostraram. Eu acho que o jogo tem um futuro, o jogo é promissor, tá? Por ser um jogo que começou do zero, que é a primeira versão, eu acho que, tipo, tem muito potencial pra crescer, tem muito potencial pra melhoria, mas por ser uma primeira versão, eu tô surpreso com a qualidade. A verdade é essa. Por ser uma primeira versão, por ser uma versão que eles começaram agora, eu tô surpreso com a qualidade. Você olha o gráfico, se você vir aqui no tweet dele, eu acho que vai ficar até melhor pra vocês assistirem do que a reprodução em tela cheia aqui do Twitter. Vocês vão ver, pô, as cores estão vivas, a torcida tá bacana, a atmosfera do estádio tá legal, entendeu? Então, é algumas coisas que devem ser exaltadas também, né? Mas eles têm algumas coisas pra melhorar e eu tenho certeza que eles vão arrumar isso no futuro aí, antes mesmo do lançamento oficial do jogo que deve sair ainda esse ano. Beleza? Não esquece de deixar o comentário de vocês, não esquece de deixar a opinião, não esqueçam de não sair desse vídeo sem deixar o like, se inscreve no canal se estiver chegando agora e me segue nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, molecada, até o próximo vídeo, um abraço, valeu e tchau!